Música Pessoal, a roçada de hoje é uma roçada de terreno, ou é totalmente um terreno porque tem uma casa em construção lá. Vários desafios tem pra gente fazer lá, cômodo, cômodo, interno, tá cheio de mato, tá? Eu já mostrei esse terreno aqui, essa roçada de terreno, com essa casa de construção, acho que uma vez no canal. Mas já faz tempo, e hoje é outro dia, outra história, o tempo tá nublado, vários desafios, outro dia, pessoal. Bora lá, vocês vão entender parte dessa roçada que eu quero mostrar, os perigos dessa roçada e tudo mais, beleza? Vamos lá. Olha aí, pessoal, é essa casa aqui, esse terreno com essa casa em construção. Vou dar o balão aqui na frente aqui, você vai voltar de frente com ela. Aí, galera, ó. Olha aí, pessoal, já estacionei meu palhinho lá, velho, bom, guerreiro, palhinho, carrinho bom, viu, pessoal? Dificilmente me deixa na mão. Bom, nunca me deixou, na verdade. Galera, ó, vamos lá pro que interessa, né? Essa aqui é a roçada de hoje, pessoal. É isso aqui que a gente vai fazer, tá? O mato tá bem grande, aqui tem vários tipos de praga, né? A maior parte dos terrenos que eu vou, eu chego lá, tem só, tipo, o braquiário, que é aquela pontinha ali, que tá fechadinho de braquiário, ou só colonhão, ou só margoso. Enfim, aqui não, aqui tem vários, né, cara? Aqui tem todos e mais um pouco. Inclusive, a maior parte deles, infelizmente, pra tristeza do jardineiro. É isso aqui, pessoal. É muito carrapicho, tá? Vai muito, mas muito, muito, mas tem força. Esse aqui gruda demais na calça, aqui em qualquer lugar. Chega e chora. Mas, não tem erro não. Faz parte do nosso trabalho. Então, aqui, vai ser uma quebrada legal. Foi o que, é o que foi combinado, na verdade, né, pessoal? Tá? Uma quebrada numa água. Pessoal, vamos entrar nos cômodos, porque os cômodos também faz parte dessa roçada de hoje. E a gente vai entrar em cada um deles pra mostrar pra vocês, tá? A gente que eu falo, eu, tá, pessoal? Eu e Deus, tá? Trabalho sozinho, uma parte das vezes, vocês sabem disso. E, vamos mostrar. Ó, o primeiro cômodo foi aquele. Esse aqui vai ser o segundo cômodo que eu vou entrar. Vamos entrar aqui dentro, aqui da casa, aqui, ó. Provavelmente, isso aqui deve ser a sala. Então, tá lotado de mato. E o pior mato que tem, que é o, igual eu falei pra vocês, carrapicho, ó. Isso aqui gruda demais na calça, que é uma beleza. E vamos entrar aqui nos outros, ó. Ferro. Tá vendo, pessoal? Muito perigoso, ó. Vou colocar a lâmina aqui? Jamais. Jamais, jamais. Muito pedaço de bloco, tijolo, madeira velha, tá? Difícil até pra andar aqui, ó, roçando. É, aqui os outros cômodos, tá na mesma pegada. Esse que eu mostrei do lado de fora. E esse outro aqui, ó. Mesma pegada, tá, pessoal? Não tá fácil, né? Mas também, não tá aquelas coisas também que falam assim, ah, meu Deus, isso aqui... Não, claro. Você vai pegar um terreninho, né, pessoal? Com braquearinha só, niveladinho. Porque aqui, vocês podem ver, ó. Aqui tem um morro de terra. Isso aqui já dificulta bastante. Se eu for olhar aqui também, isso aqui faz parte pro meu cliente também, galera, ó. Deixa eu ver isso aqui no morro. É um buraco. É um buraco mesmo, galera. É um buraco, buraco, buraco. Ó, esse corredor aqui, ó, tá uma selva. Isso aqui faz parte pro meu cliente. Até no finalzinho da casa dele lá, esse corredorzinho aqui. Vou ter que desbravar essa selva aí, tá, pessoal? Não tem jeito. Quer dizer, não tá tão simples. Não tá tão simples, não, pessoal. Mas nada do que eu já não tenha feito nessa vida. Beleza? Vamos tirar a roçadeira. Vamos pegar as lâminas. Onde que der pra fazer com lâmina que eu vou fazer. Muito pouco. Muito pouco mesmo, tá? Mas eu vou ter que fazer uma parte com lâmina. Até pra adiantar minha vida também. Vou dar uma olhada aqui, mais ou menos aqui. Ver como é que tá a situação que eu tá de fora. Pra você ficar só no nylon, no mato desse tamanho também. Eu não saio daqui hoje. Tá bom, pessoal? Olha aí, pessoal. Já coloquei a máquina já no chão. Meus equipamentos de IPI também já tá tudo na ordem aí. Agora o que eu vou fazer, galera? Agora chegou a hora de afastar o carro, tá, pessoal? Não tem como, tá? Então, vamos colocar esse carro lá pra trás, cara. Não dá. Não dá pra arriscar ficar com o veículo aqui de forma nenhuma. Pulse them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up all right. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid. Always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't change your life. A few friends within 10 can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. O que é pessoal? O que é? O que é de morrer? Pronto pessoal, é isso aí ó, já estou amorfado. Pessoal, vou começar na lâmina, tá? Não é a lâmina que eu gosto de começar, geralmente em um terreno sujo desse aqui gente. Eu gosto de começar com a lâmina de três pontas e o porquê, a maioria das pessoas que estão inscritas aqui no canal sabe, a gente sabe que a lâmina de três pontos ela absorve menos impacto que a de duas, mas hoje eu não trouxe ela e é claro que eu não vou voltar dos KM que eu estou aqui para buscar ela, a gente vai fazer a execução do serviço com essa daqui mesmo. Claro também que uma boa parte vai ser na lâmina, principalmente essa parte mais grossa que está aqui atrás de mim ó, tá? E a outra parte claro que vai ser no nylon, é mais ou menos 50% a 50%, pessoal. 50% disso aqui vai ser no nylon e 50% vai ser na lâmina, na faca, como você queria chamar aí na sua região. É isso aí gente, vamos que vamos, bora! Tchau, tchau! 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 Olha a evolução, a faca é sensacional né pessoal, mas tem muito bloco, muito de olho igual eu mostrei pra vocês aí, dei uma aproximada em câmera lenta, vocês viram né, fora os que eu não mostrei, fora os que eu não aproximei a imagem, tá, então vou posicionar mais ou menos aqui ó, aí dá pra vocês verem mais bacana aqui, mais próximo aqui, eu trabalhando essa lateralzinha aqui ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí pessoal, boa parte que é pra ser feito na lâmina, foi feito. Falta pouco ainda, não bastante, se torna bastante porque tem que ter muita cautela, tá muito Sua gente pessoal E aí 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 A hora que a câmera estiver ali, vocês vão ver que Já está encobrindo ali, né E é onde que eu vou usar a lâmina, pessoal Eu vou tentar usar a lâmina da casa Ou desse arbusto aqui, ó Desse arbusto aqui, até o final da casa lá Porque realmente nylon não tem, sem condições Tá? É com a do... Muita ferragem, né? Muita sujeira, então Claro que você fica um pouquinho meio apreensivo Não é apreensivo Tem que com mais cautela, só isso, né? Mas Vamos descer esse buraco aqui, vamos lá, gente Muita ferragem, né? Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente mudança de plano galera facão facão de mão última vez que eu vim aqui eu fiz na lâmina da máquina e eu pensei que ia dar novamente para fazer mas não vai dar então vou lá no porta malas vou pegar o facão eu vou cortar esses arbustos aí muita armadilha muito muito complicado ficar com com faca batendo uma ponta de ferro ali quebrar vindo peito não compensa facão de mão mesmo bora olha aí pessoal então peguei lá o facão só não mostrei para vocês porque tô com pouco espaço aqui de memória ea bateria também tá acabando gente né vocês viram anteriormente tava passando do muro né bem alta e os arbustos estava derrubei tudo no facão mesmo tá e ali ficou ótimo a mas não gostou lá 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 embaixo ele gostar o que pessoal não tem quando este arbusto assim fica muita sombra não entra nem luz solar igual estava ali nem mato tem pessoal para não falar que não tem mato lá na pontinha depois ali ó o último metro quadradinho lá vamos meter roçadeiro que ainda faz parte do cliente ali mas um pouquinho mato também a sombra não deixa pessoal tá então agora já substituí aqui ó a lâmina pelo carretel já já coloquei o carretel com fio de nylon agora o que sobrou aqui pessoal essas rebarbinha aqui essas beiradinha aqui dentro desse barranco aqui também isso aqui é mato isso aqui ainda não quebrei ainda esse que eu vou quebrar no nylon tá e dentro da da casa tá pessoal E aí 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 Se inscreva no canal 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 E parte do nylon Também está executado Agora o que falta Por último É dentro da casa A gente vai usar o nylon Obviamente lá Não tem nem condições Muita madeira Muito caco Enfim Não dá para ferro Ali o mato está mais baixo do que aqui fora Também né pessoal Venhamos E convenhamos Agora é Entrar lá dentro com o fio de nylon E terminar essa bagaça Só os cômodos agora Só os cômodos agora E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Está feita agora, lá de dentro também, para dar uma saltada bem rápida mesmo ali na calçada. Está finalizado, não tem mais o que fazer não. Isso aí. Olha aí pessoal, já peguei o soprador para fazer a limpeza na calçada. E aqui é um órgão público da prefeitura, pessoal. Fiscalização. É essa fiscalização que está indo embora agora na Perua. Que multa aqui a cidade de Presidente Prudente. Pessoal, não é brincadeira. Quando eu falo, eu liguei para todos os meus clientes, pessoal. Todos, todos. Falei a verdade para eles. O que é a verdade, gente? Pessoal, é o seguinte. Vai começar a chegar agora multa. Não vai ter mais notificação por correio, chegar papelzinho, coisa parecida. Foi a conta de eu tirar o soprador aqui e chegou. Chegou a Perua. E eu estou sabendo que era realmente para multar esse terreno aqui. Por quê? Porque a vizinha aqui do lado aqui, que vocês não viram, ela estava gravando. Ela estava super descontente. O mato estava grande e tal. A questão de inseto, parece que a casa dela também foi roubada nos tempos desse aí. Pelo mato que já estava alto aqui. E aí os criminosos já, enfim, se aproveitaram desse momento do mato e etc. E ficou, provavelmente, deve ter facilitado mais. Mas é isso aí, pessoal. Não é fácil, tá? Ter terreno aqui na cidade de Presidente Prudente, o cara pode ter. Mas existe um órgão fiscalizador muito, muito forte por trás disso aí. Beleza, pessoal? Vamos soprar aqui. Depois eu vou até dar a notícia para o cliente. Falar, olha, era o último dia mesmo. Não ia ser notificado, ia ser multado. Pessoal, só para falar para vocês, tá? Um terreninho desse daqui, por baixo, R$ 1.500, tá? Por baixo, R$ 1.500. 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 Pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero do fundo do meu coração Que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixa um like Se inscreve aí no canal Isso me ajuda muito aqui no Youtube É a única coisa que eu te peço Até o próximo vídeo então, se Deus quiser Fui Se inscreve aí no canal